Os trabalhos de recuperação das estradas vicinais estão em pleno andamento na zona rural de Caxias. Aqui na comunidade Breginho, máquinas e homens trabalham para melhorar o tráfego de veículos e dar condições de escoamento da produção. Graças a Deus as coisas vêm amelorando, com toda dificuldade a amelorar. O trabalho também atende uma demanda dos moradores que aguardavam a realização do serviço. Tudo está sendo feito pela Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A gente estava precisando fazer a tempo, porque no inverno aqui fica um problema demais. De primeira a estrada aqui era muito ruim, né? Agora antigamente nós estamos achando que vocês vão fazer uma coisa muito importante para nós, está dizendo? É isso que nós estamos precisando. Vamos ajudar muito, melhorar a estrada, é isso que nós queremos. Aqui no 2º Distrito de Caxias, na estrada vicinal que dá acesso à rodagem, mais de 25 quilômetros já foram recuperados. Mas os trabalhos acontecem não apenas no 2º Distrito, mas também no 1º e 3º Distrito de Caxias. Faz a diferença e ao mesmo tempo é uma confiança que a gente tem. Estou muito orgulhosa dele ter cumprido com a palavra dele. Ele deu a palavra dele e está cumprindo, então eu estou muito satisfeita. Tchau. Tchau. Tchau.